Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Música Erudita em Foco. Eu sou o Fábio. No vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série sobre as grandes óperas. A primeira que vai abrir a série é a Ópera Carmen, de Jorge Bizet. De acordo com o site Ópera Base, a Carmen foi a terceira ópera mais apresentada no mundo durante a temporada lírica 2019-2020, a última temporada antes da pandemia. E, quase sempre, em todas as temporadas líricas, a Carmen é uma ópera que aparece no top 10, e, de longe, a ópera francesa mais apresentada de todas. Ao contrário do que geralmente acontece com outras óperas muito populares, a Carmen não tem somente uma, mas várias passagens que são muito famosas, a ponto de muitas pessoas que não são familiarizadas com o universo da música erudita reconhecerem essas melodias em algum lugar. Estes são alguns dos motivos que nos levaram a colocar esta como a primeira das óperas que vai abrir a nossa série. A Carmen é uma ópera que foi escrita por Jorge Bizet, com o texto de Henri Meillat e Ludwig Halvi. Nós não fizemos um vídeo sobre a vida e obra de Bizet porque não há tanta coisa para se falar dele. A obra dele é muito pequena e, certamente, ele morreu jovem. Ele tinha 35 anos de idade e morreu três meses depois da estreia da Carmen. Morreu de ataque cardíaco, já que ele fumava e bebia em excesso. Ele era casado com a Genviel Halvi, que era prima do libretista da Carmen e filha do também compositor Romantel Halvi, e eles deixaram um filho. Bizet era, sim, muito conhecido como um pianista de extrema qualidade. Ele chegou a vencer o Prix de Roma no ano de 1857. Não foi por outro motivo que uma grande parte da obra dele é pianística. É, da autoria dele, a suíte Jeux d'Enfants, ou Jogos de Crianças, que é composta por 12 peças para piano solo, e cada uma delas dedicada a um tipo de brinquedo. A segunda obra de Bizet mais famosa depois da Carmen é a suíte orquestral de música incidental para a peça L'Arlusiane, de Offense d'Odé. As demais óperas de Bizet que chegaram aos dias atuais e ainda são apresentadas, mesmo topazionalmente, são estas. Le Pecheur de Perle, La Jolie Fue de Perth, Djamillet, Ivan IV, Le Docteur Miracle e Dom Propópio. No entanto, a popularidade da Carmen foi e é tão grande a ponto de ofuscar as demais óperas de Bizet, que são executadas raramente. A segunda ópera mais famosa depois da Carmen é Le Pecheur de Perle, e ainda assim é executada muito ocasionalmente. Ela recebeu algumas performances, inclusive aqui no Brasil. A narrativa da ópera se passa na cidade de Sevilha, na Espanha, no início do século 19, e gira em torno da tragédia pessoal entre a cigana Carmen, ou Carmencita, como às vezes ela é citada, que trabalha numa fábrica de cigarros, e o militar basco, Don José. E, seduzido pela Carmen, o Don José é expulso do exército e ele é expulso por tê-la livrado da prisão depois de uma acusação de ela ter agredido uma colega de trabalho. E ele passa depois a viver com uma gangue de contrabandistas a que a Carmen pertence, e aí ele passa a desenvolver um amor possessivo por ela. As personagens principais são estas. Carme, a cigana, médio soprano, Don José, militar do Regimento dos Dragões de Alcalá, tenor, Escanilho, o toureiro, baixo barítono, Micaela, a camponesa, soprano, os coadjuvantes, o núcleo dos militares, Súniga, é um baixo, e Morales, é um barítono, as ciganas, Frasquita, soprano, e Mercedes, mezzo-soprano. Os contrabandistas, Dan Cairo, que é um barítono, e Remendado, é um tenor. E outras personagens, Lilas Tastia, dono da taverna, que é uma personagem falada, e um guia que aparece no terceiro ato, também uma personagem falada. A ópera Carmen foi baseada num conto do escritor francês Rosterne René, especialmente no capítulo 3. Ela não chega a ser uma adaptação para o teatro, já que no conto as ações são contadas em segunda mão. No conto, o dono José, preso e condenado à morte, tanto pelo assassinato da Carmen a sangue frio, quanto por diversos outros crimes que ele teria cometido. Ele está contando para o narrador toda a história que ele vivenciou com a Carmen. E isso acontece na véspera da execução dele pelo Garrote Vil. A ópera é uma adaptação livre da história contada pelo dono José para o narrador. Foi concebida no ano de 1871, após Bizet ter encontrado uma oportunidade no Operat Comique de Paris, depois da paralisação da vida cultural parisiense no contexto da Guerra Franco-Prussiana. Bizet chegou a levar ao palco do Operat Comique a sua ópera Jamilé, que é uma ópera curta, em ato único, e foi a ópera que abriu a temporada de 1872. A ópera foi relativamente bem recebida e ele foi contratado para escrever uma ópera mais extensa, uma ópera completa. O próprio Bizet escolheu o conto de Posterna Rimet como tema. Foi uma história que já havia chamado a atenção dele alguns anos antes e agora ele encontrava a oportunidade de colocá-la em música. O Bizet concluiu a ópera no ano de 1874, depois de vários atrasos. O problema é que a Carmen é uma ópera que contava uma história muito ousada para a audiência daquela época, principalmente a audiência do Operat Comique, que ainda estava muito acostumada com historinhas muito românticas. E o próprio diretor do Operat Comique, que na época era o Adolphe de Levant, ele achou a história muito pesada. Ele tentou tornar a caracterização da Carmen um pouco mais suave, além de dar um pouco mais de destaque à Micaela, que é uma outra personagem que é descrita lá como uma jovem, inocente, casta, uma camponesa. E é uma personagem que era muito no estilo do gosto romântico da época. Ainda assim, o Délevant aceitou as alterações de uma forma muito relutante e no final ele acabou saindo do teatro, logo no começo de 1874, antes da estreia da Carmen. E muitas das razões para o atraso da estreia foram as exigências por parte do teatro e o próprio perfeccionismo do Bizet. Ele chegou a reescrever alguma das áreas mais de 14 vezes. A soprano Celestine Galimarié foi escalada como intérprete da Carmen. O tenor Paul Lery foi o primeiro Don José. E o barítono belga Jacques Bourry foi o primeiro escamilho. A estreia foi muito mal recebida. O público do Operacomique estava muito acostumado a histórias sentimentalistas e não tinha estômago para tanta sensualidade e tanta ousadia. Até reagiu bem no primeiro ato, mas teve uma acolhida muito fria nos atos seguintes, com bem poucos aplausos. Para piorar o clima, o compositor Charles Gounod, que era professor de Bizet, ainda o acusou de plágio na área da Micaela do terceiro ato, que foi o único número do terceiro ato que foi bem recebido. O Bizet estava convencido assim que a ópera foi um fiasco. E como nós já dissemos, Bizet morreu três meses depois da estreia da Carmen. Ele morreu bem no dia do aniversário do casamento dele. E a tragédia, na circunstância que aconteceu, acabou alimentando bastante o interesse do público. E ele começou a conquistar algumas audiências fora da França, recebendo grandes elogios por parte de personalidades bastante ilustres, como é o caso de Nietzsche e Tchaikovsky. A Carmen, de certa forma, também foi uma das predecessoras da tradição verista, que se iniciaria depois, na Itália, tendo como os principais expoentes Mascani e Rogério Leão Cavallo. E, certamente, a mudança posterior no gosto do público acabou resultando no grande sucesso que a ópera Carmen até hoje acontece. Ela consegue ser muito bem sucedida até hoje. Era uma coisa que nem Bizet nem os contemporâneos dele poderiam suspeitar quando aconteceu a estreia. Antes do pano abrir, a orquestra executa o prelúdio, numa forma de rondó, que é nesse formato que está aparecendo aqui na tela. Os temas A e B fazem alusão às corridas de touros, que dão o pano de fundo para a ação da ópera, que é a cultura espanhola do século XIX. Já o tema C apresenta a personagem Escamillo, talvez o único herói verdadeiro da história, ou pelo menos um dos que terminam a história por cima. E o tema D, fúnebre e pesado, aparece destacado no resto do prelúdio e é a melodia da assinatura da Carmen em personagem. Ele aparece diversas vezes espalhado pela ópera, que é tocado de forma diferente de acordo com o contexto. A CIDADE NO BRASIL Quando o pano do palco abre, aparecem aí os soldados no horário da siesta, depois do almoço, vendo as pessoas circularem pela praça. Aí aparece a Micaela procurando pelo Dono José, mas aí um soldado, que é o Sargento Morales, diz que ele não faz parte daquele pelotão. E ainda assim, eles ficam encantados com a beleza dela. Eles falam pra ela, fica aqui esperando que daqui a pouco o Dono José vai aparecer. Mas aí ela resolve que vai voltar mais tarde. E aí nesse ponto da ópera, o Dono José ainda é um homem respeitado, um homem que está envolvido sentimentalmente com a Micaela, e ela vai aparecer depois pra trazer notícias da mãe dele. É pra isso que ela está procurando. E depois que acontece essa cena tem uma cerimônia de troca de guardas, que é quando aí vai entrar lá o pelotão do Dono José. É uma fanfarra com trompetes e geralmente é interpretada por crianças. Depois que tem a cerimônia da troca de guardas, o Morales aparece procurando pelo Dono José. E aí ele fala que teve uma jovem que veio procurar por ele, que é a Micaela. E o Dono José fica emocionado, e como o turno dele coincide com o horário de saída das operárias lá da fábrica de cigarros, as ciganas que tem por lá, o superior do Dono José, que é o Tenente Súniga, fala pra ele, ó, toma cuidado, toma cuidado com as ciganas, pra não cair na tentação deles. Mas o Dono José fala que não está nem aí, pra ele só interessa a Micaela. Ele só tem interesse nela, não está preocupado com as outras ciganas. E aí toca o sino. toca o sino, as operárias começam a sair e elas ficam sendo paqueradas pelos soldados que estão andando por lá. E eles ficam de olho na hora que aparece a Carmen, que a Carmen é uma das operárias lá, e é a mais bonita, a que se destaca mais lá no meio. E aí uma hora ela aparece, e aí eles começam a fazer uma rodinha em volta dela. Aí eles chegam pra ela e perguntam assim, quando é que você vai nos amar? Aí ela responde, pode ser que amanhã, talvez nunca, mas hoje com certeza não. E aí começa a primeira música famosa da ópera, que é a Abaneira. E aí 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 Talvez essa seja uma das músicas mais famosas, mas também uma das mais frustrantes da ópera. Porque, embora essa tenha sido a área mais reescrita, por dizer, para caber na voz da soprano que ia cantar, que nós já citamos, a Celestine Galima Rie, a Abaneira na verdade é um plágio. A melodia é muito parecida com uma outra canção, chamada El Arreglito, do compositor espanhol Sebastián de Iradier. É um autor que se tornou muito popular por causa de uma outra canção, chamada La Paloma. E, provavelmente, não foi um plágio deliberado. O Bizet imaginou que essa música fosse um tema popular da Espanha. E Iradier já havia morrido em 1865, vários anos antes. Enquanto a Carmen vai cantando, todos os soldados, com exceção do Dom José, que ele está pensando na Micaela, ficam olhando e admirando a beleza dela. E aí a Carmen nota a indiferença dele e aí ela pega uma flor e atira na cara dele. A CIDADE NO BRASIL Claro que ele não vai ficar indiferente. Aí ele passa a prestar atenção na Carmen, até que a Micaela aparece. E aí o Dom José esquece da história e passa a lembrar das histórias de infância com ela. Uma área até bonita, até que acaba despertando até um sentimento de ternura no ouvinte, no espectador da ópera. E aí, quando a Micaela vai embora, o Dom José pega a carta, ele começa a ler a carta e, de repente, tem uma treta lá dentro da fábrica. Continue a bem te conduzir, meu filho. Sim, minha mãe, eu coloquei a Micaela e canto a sete bohemianos com essas flores que ensorçam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí o Sônica eu mando o dono José ver lá o que está acontecendo. E quem sai presa não é ninguém menos do que a Carmen, que ela feriu uma colega, a navalha. A Carmen acaba consentindo, ela acaba conseguindo escapar na lábia. Aqui ela fica tentando convencer, fica tentando seduzir o Sônica. E aí tem uma, tentando principalmente seduzir o dono José. E aí, enquanto ela está lá, amarrada, algemada, indo para a cadeia, o dono José fica ouvindo a Carmen cantar uma outra música também famosa aqui, que é a Seguidilha. É uma espécie de valsa lenta, de origem espanhola também. A Carmen aí diz que ela vai esperar o dono José na taberna de Lilias Pástia. E eles acabam tramando para arrumar uma forma de fugir. E aí entra o Sônica com a ordem de prisão. O dono José sai com a Carmen para levar lá para a cadeia. A Carmen, no meio daquilo tudo, dá um empurrão no dono José. Ele faz de conta que caiu, como se ninguém estivesse reparando que ele caiu de propósito. E a Carmen foge, ela aproveita, deixa para fugir. E o dono José, naturalmente, acaba preso por ter facilitado a fuga. Passou um mês da história. O próprio Sônica, ele agora está junto da Carmen e o bando de contrabandistas, lá na taverna do Lilias Pástia, onde a Carmen disse que ia esperar pelo dono José. Curiosidade aqui. Existe realmente uma taverna com esse nome na Espanha, na cidade de Huesca. Mas ela é uma taverna muito moderna e existe nos dias de hoje. Abril no ano de 1995, inspirada na taverna fictícia, que é mencionada na ópera. E sim, diferente da taverna da ópera, que é um lugar comum, que recebe ciganos e contrabandistas, a Taverna Real de Lilias Pástia é uma taverna fina, um restaurante de altíssima qualidade, que inclusive foi premiado pelo Guia Michelin. E o segundo ato abre com uma dança cigana. Uma dança tão energética que ela até não parece música líquica. Aí no ambiente de festa, do pessoal dançando, aparece uma visita ilustre, que é o toureiro Escamillo. E aí logo se emenda uma outra melodia muito famosa da ópera, que é a Canção do Toreador. Essa cena meio que quebra o fluxo da história e ela acaba servindo muito mais para introduzir a figura do Escamillo, que vai ser mais importante a partir do terceiro ato da ópera. E aí quando o Escamillo vai embora, então os contrabandistas, Dan Cairo e Rebendado, para propor para Carmen e para as outras ciganas deles fugirem para as montanhas, para irem ajudá-los lá com o descaminho das mercadorias que eles roubaram no meio da fronteira. A Frasquita e a Mercedes Tottenham, mas a Carmen recusa. Ela ainda está esperando lá para o Dom José aparecer. A Frasquita e a Mercedes Tottenham, mas a Carmen recusa. A Frasquita e a Mercedes Tottenham, mas a Carmen recusa. A Frasquita e a Mercedes Tottenham, mas a Carmen recusa. Aqui nós temos um número musical bastante engenhoso, que são cinco cantores numa melodia rápida e repicada, alternando entre eles de uma forma muito rápida, indo de um para o outro muito rapidamente, e às vezes cantam o cinco de uma vez só, e isso demanda uma grande coordenação por parte deles. Não chega a ser uma das cenas mais lembradas da ópera, mas, por outro lado, acaba sendo um momento particularmente notável do ponto de vista artístico, justamente pela coordenação requerida para os cantores. Os contrabandistas vão embora e as ciganas vão junto com eles. Aí o Dom José entra e fica sócio com a Carmen, que resolve fazer uma dancinha privada para ele. Depois, no meio da dança, o Dom José escuta o toque de recolher do quartel e diz para a Carmen que ele precisa ir embora. Aí começa a primeira demonstração de vilania por parte da Carmen, a princípio de uma forma bem sutil. Não só ela não aceita que ele precisa cumprir com o dever dele, como ele começa a se vitimizar. Ah, eu dancei, eu cantei, eu quase me apaixonei. E, por fim, ela começa a tirar sarro do Dom José. Vai lá, seu canário. Aqui, referindo ao fato de ele estar amarelando. É uma perífrase para dizer que ele é covarde. E aí ela começa a falar para ele, ó, pega aí teu chapéu, pega a espada, pega a cartucheira, volta lá para o teu quartel. E, não, não importa o quanto o Dom José diz que ele não quer fazer isso, mas ele precisa fazer isso. Ela dramatiza cada vez mais, dizendo que ele não gosta dela como ele diz. E aqui tem um dos momentos mais líricos da ópera. Porque, diante de tanta zombaria, o Dom José canta a Área da Flor, aí dizendo de uma forma poética todo o amor que ele realmente sente pela Carmen. E como que ela mudou a vida dele. Mas ele não a convence. Música Música O Dom José agora se prepara para ir embora. E o Sôniga aqui não é besta. Ele percebe que ele demorou, que ele está demorando demais e aparece para buscar a força e aproveita para dar uma paquerada na Carmen. Aí é o momento que o Dom José acaba com o último fiapo de dignidade que ele tem. Em vez de seguir o Sôniga, ele tenta atacá-lo e aí eles começam a duelar. A Carmen então chama as ciganas que estão lá, a Frasquita e a Mercedes, e os contrabandistas para tentar conter o Sôniga. Enfim, ele acaba indo embora. E agora, tendo nas costas o crime de ter agredido um superior do exército, o Dom José se junta com os contrabandistas, tendo largado a profissão e toda a honra que tinha, tudo por causa da Carmen. Antes de abrir a cena, tem aqui o belíssimo Intermezzo, que é um alegro moderato com solo de flautas e arpas, que tem um lirismo que contrasta de forma muito intensa com o tom quase criminoso da cena que se segue. Quase criminoso, não, literalmente criminoso. É um acampamento de contrabandistas, eles estão no meio das montanhas lá e eles estão fazendo uma pilhagem. Aí você tem um clima de duelo, de vingança, que é todo o tom que dá o terceiro ato. Até por isso, alguns diretores artísticos colocam uma iluminação particularmente pesada nessa cena. Não só porque é de noite, mas porque o ambiente em si é pesado. Não só porque é de noite, mas porque é de noite. A Carmen, como se já não bastasse ela ter manipulado o Dona Cossé para que ele se autodestruísse, agora ela começa a falar que perdeu nenhum interesse nele. E diz que ele tinha que voltar com a mãe. Ela não fala num tom áspero, até de uma forma bastante atípica para o que é comum dele, ela fala de uma forma até bastante delicada. E enquanto isso, eles estão dialogando lá, parecem as duas ciganas lá, que elas estão jogando as cartas para saber o futuro. Aqui nós temos um outro número musical bastante notável, que tem uma melodia bastante delicada, que chega a lembrar as músicas de Mozart. Aqui nós temos um outro número de música que ele se autodestruísse. As cartas dizem para Frasquita que ela vai encontrar um grande amor para a vida toda. E para Mercedes, as cartas dizem que ela vai se casar com um velho rico, que esse velho vai morrer e ela vai herdar toda a fortuna deles. E aí aparece a Carmen no meio. A Carmen chega lá para ver a sorte dela também, começa a pegar as cartas, e fala, agora é minha vez, deixa eu ver aqui as cartas lá, e as cartas dizem que a Carmen vai morrer. Lógico, a Carmen se assusta e aí ela começa a pegar as cartas, embaralha, embaralha, desembaralha, e não adianta, aparece toda hora a morte, a morte, a morte, a morte. Enquanto isso, o Don José está ajudando os contrabandistas na logística das mercadorias, enquanto as mulheres ficam lá distraindo os oquicéis da alfândega. Aí a Micaela, a Frita, aparece no meio da quadrilha em busca do Don José. Ela tem um medo muito grande de enfrentar a Carmen. Ela sabe que foi para a Carmen que ela perdeu o Don José. E a Micaela também aqui parece ser a única pessoa capaz de enxergar toda a maldade que existe dentro da Carmen. Por trás daquela beleza toda, a Micaela sabe que a Carmen é uma grande vilã. E também aqui nós temos a única área lírica de soprano em toda a ópera. Dado que o papel de Carmen é interpretado por uma mezzo e não tem um tom lírico. As áreas que a Carmen canta, nenhuma delas tem um tom de lirismo. São danças, a banera, a cedidilha, a dança cigana, a parte solo da Carmen são todas dançantes. Aqui não, aqui a cena da Micaela é uma área de ópera mesmo, com bastante lirismo e com bastante característica romântica. Aqui é onde a ópera mostra o lado romântico dela. A CIDADE NO BRASIL E apesar de a Micaela ser um papel menor na trama, esse é um papel que precisa ser muito bem escolhido. Particularmente por causa dessa área. Enquanto isso, o Don José e o Escameiro se conhecem e começam a conversar. O Escameiro diz que está apaixonado por uma cigana. E essa cigana não é ninguém menos do que a Carmen. Ele ainda não sabe da identidade do Don José, não sabe quem é ele. Aí ele começa a contar a história da Carmen e falar que ela estava apaixonada por um soldado, que largou tudo para ficar com ela. E parece que já acabou tudo. E aí ele fala, dizem que os amores da Carmen não duram mais do que seis meses. E o Don José diz que para levar a Carmen, ou qualquer uma das ciganas, tem um preço a se pagar. Esse preço deve ser pago a golpes de navalha. E aí eles entendem que são rivais e se colocam em guarda para duelar. A Carmen aparece e intercede pelo Escameiro do mesmo jeito que ela fez com o Don José no segundo ato. Aí o Escameiro vai embora, convida as ciganas e os contrabandistas para assistirem a tourada que ele vai dar lá em Sevilha depois. E o Don José agora começa a ameaçar a Carmen pelo abandono. E aí a Micaela aparece. Isso por um tempo esfria a cabeça do Don José. Isso, temporário, mas isso acontece. A Micaela vem trazer as notícias da mãe do Don José e a Carmen fala para ele ir embora. Fala para ele, vai com ela. O Don José fala, não, não vou embora. Eu vou embora para quê? Para você ficar aqui com o poreiro? Não, não vou embora. E aí os outros contrabandistas começam a fazer coro para a Carmen. Fala assim, ó, é melhor você ir, vai embora, vai com ela. E aí ele, realmente, ele vai, ele vai embora. Mas por quê? Porque a Micaela conta para o Don José que a mãe dele está à beira da morte. Aí o Don José parte, vai embora com a Micaela e aí ele fala para a Carmen, fica contente, eu estou indo agora, mas eu vou voltar. Bom, aqui o Bizet fez de tudo para disfarçar o peso dramático da cena. É uma daquelas exigências impostas pelo teatro. Ele põe aqui o máximo possível de espetáculo. Já na abertura, existe uma Aragonesa executada pela orquestra, que é outra dança típica espanhola, mas aquela é executada somente na parte instrumental. E nessa específica versão de Bizet, essa Aragonesa que ele escreveu, ela realmente soa bem espanhola. Ela tem um caráter que lembra bastante os estereótipos da cultura espanhola. Em algumas montagens, a Aragonesa já recebe uma performance de balé com o pano levantado. Aragonesa já recebeu. Logo na entrada da Praça dos Toros, aparecem os camelôs lá, que estão vendendo todo tipo de mercadoria antes do espetáculo começar. E aí, chega todo o elenco da tourada a se apresentar. Aqui acontece também um único coro da ópera, e também um dos coros mais famosos de todo o repertório lírico. É um rondó. Você tem o tema principal da tourada, que é o mesmo tema executado no prelúdio, e a cada vez que um dos grupos vai chegando, esse tema toca. Primeiro, o aguazil, que é o chefe de polícia, os chulos, que são responsáveis para fincar as banderilhas do touro, para trazer as banderilhas lá para o toureiro, os picadores, que são os responsáveis para o preparo do touro para a arena, e, por fim, escamilho, que chega ovacionado pela multidão, já que ele é a grande estrela do espetáculo. Aí, já deu para aprender um pouco do vocabulário das touradas. Então, que a gente fizesse muita questão. A CIDADE NO BRASIL O escaminho, então, chega acompanhado da Carmen, vestida magnificamente. E aí eles trocam as juras de amor. O escaminho diz que a Carmen poderá se orgulhar dele, depois da vitória que ele está esperando na arena. E a Carmen diz que ela, mesmo que ela esteja morta, terá amado o escaminho mais do que todos os outros homens na vida. No fundo, ela já sabe o destino que a guarda, como ela lê nas cartas. E não é por falta de advertência. Mas a Frasquita e a Mercedes sabem que o Dono José está esperando por ela lá. Mas a Carmen não se importa. Diz que não é mulher de temido. E não dá outra. No momento em que ela vai entrar na arena, o Dono José aparece por lá. E aí eles se encontram. Primeiro, o Dono José começa num tom de súplica, se fazendo de coitado, quase se humilhando. A Carmen está irredutível. Ela não quer nem saber dele mais. Fala que é terna de tempo, ele tenta convencê-la. Diz que ela nasceu livre e se tiver que morrer, vai morrer livre também. E lá de dentro da arena, começam a vir os primeiros aplausos para o escaminho. Isso só faz aumentar ainda mais o ciúme do Dono José. E aí a Carmen tenta entrar, que o Dono José já começa a mudar de tom. Já num tom cada vez mais ameaçador. Mas a Carmen não quer nem saber. Ela tira o braço fora, vai lá para dentro da arena, tenta ir. E aí ela fala assim, ou você me deixa passar ou você me mata. E toma mais aplausos para o escaminho dentro da arena. Aí de fora, o Dono José ainda dá um ultimátum para a Carmen. Aí o que ela faz? Ela pega um anel que ele tinha dado para ela, alguns anos antes, e atira na cara dele. E aí para o Dono José já botar lá. Enquanto toca aqui novamente a canção do Toreador, celebrando a vitória de escaminho, tem morte dos dois lados. Na arena, o touro. E do lado de fora da arena, a carne. É minha! Da minha! Da minha! Da minha! A CIDADE NO BRASIL E agora o Don José, arrependido do crime, chora desolado em cima do corpo dela. A CIDADE NO BRASIL 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 É CONTADA PELO DONO JOSÉ Ou, como aparece o nome completo dele, José de Sarabengua. A história é um pouco mais violenta, na verdade. No conto original, o Don José efetivamente mata o Soniga na taverna. E ele mata também o marido da Carmen, chamado de Garcia. Na ópera, nem se menciona que a Carmen era casada. Não existe nenhum Garcia na ópera. E o Toreiro, por quem a Carmen se apaixona, ele não se chama Escamillo. Ele se chama Lucas. A Carmen é uma ópera musicalmente romântica. Mas é a precursora de uma outra tradição, que é o overismo. É uma tradição que foi se desenvolver mais fortemente na Itália, já no final do século XIX e já principalmente no início do século XX. É uma tradição que não é propriamente musical. É uma tradição mais teatral. A Carmen é uma heroína e vilã. Ela é heroína dela mesma. É uma mulher livre, dona do próprio destino. E ela prefere morrer a se deixar se escravizar por quem quer que seja. Ela, pela liberdade dela, ela faz o que quer. Ela larga a pessoa que ela quer. Não tem o menor pudor de usar o poder de sedução para manipular quem ela bem entender. O Dom José, aqui para... Vamos aproveitar o trocadilho com o tema de douradas. Aqui, o Dom José é bem o que os jovens hoje em dia chamam de gato. É um macho beta. É aquele sujeito sem um pinho de vergonha na cara, que destrói a própria vida para ficar com uma mulher. Isso aí tem até um outro nome, mas não vou nem falar aqui. Mas você já deve imaginar. Escravo. Não vou nem terminar. No início da história, ele tem família, tem uma profissão honrada, tem uma mulher que o ama. E aí, depois que a Carmen entra na vida dele. Preso, expulso da carreira, reduzido à bandidagem e, por fim, assassino. Nós não vamos ver aqui aquela mocinha graciosa, frágil e aquele homem viril, intrépido. Não. Esses estereótipos são muito típicos das obras do romantismo. Mas, na verdade, nós até vemos esses estereótipos na figura da Micaela e do Escamillo. Mas eles não são exatamente as personagens principais. Eles são personagens... Também não chegam... Eles são um pouco mais do que coadjuvantes, no caso. Que eles dão o tom da trama. Eles servem de pano de fundo para a Carmen e o Dom José, que realmente é em cima deles que a história se desenrola. Mas o destaque, principalmente, deles foi dado principalmente para amenizar a figura dramática do Dom José e da Carmen. Já... E aí porque o público lá do Operar Comique de Paris estava muito mais acostumado com essas audiências muito água com açúcar, até a gente pode dizer assim. Tipo o que a gente vê nas novelas da César Globo. No romantismo, as personagens são muito idealizadas. Ou são os mocinhos que só têm a bondade, ou são os vilões que só têm a maldade. E são as pessoas que não são reais. Não existe gente que ou é tudo de bom ou é tudo de ruim. Não. Aqui na Carmen a gente já vê personagens reais. Mulheres como a Carmen e como o Dom José existem aos montes. Não faltam exemplos aqui do mundo, nem naquela época e nem hoje, de mulheres manipuladoras, de mulheres que vão usar a sedução para manipular as pessoas. E também não falta o caso de homens que são abusadores e feminicidas como o Dom José. E, por outro lado, a Carmen também tem uma virtude de ser uma mulher forte e verdadeira. Ela sabe o que ela quer e ela não se deixa ser submissa a ninguém. É uma... Para usar um termo da linguagem dos dias de hoje, é a típica mulher empoderada. Já o Dom José, ele também não é um demônio completo. Ele, por pior que ele seja assim, ele é um canalha, ele é um cara que merece ser preso, é um cara desgraçado. Mas, observem que ele também tem o momento de ternura dele, principalmente diante da Micaela. Quer dizer, tem um momento que ele desiste temporariamente de ficar com a Carmen, porque, para ele, a saúde da mãe dele é mais importante. Então, não é aquela coisa, ah, vou ficar com a Carmen, vou ficar a qualquer custo, se eu não puder ter, ninguém vai ter. Na verdade, ele pensa um pouco assim, mas a mãe dele é mais importante. Então, ele é um homem que tem sentimentos, ele ainda tem um fiato de escrúpulos dentro dele, não é aquela coisa a qualquer custo. Ele ainda tem um pouco de dignidade dentro dele. E, justamente porque essa pauta de feminismo está tão em voga hoje em dia, por um lado, as mulheres que querem a conquista delas próprias, a serem as donas do próprio destino, e, por outros lados, enquadrar os homens que são abusadores, e o Dom José é um abusador nato. Justamente por causa disso que a Carmen é uma ópera atualíssima. Ela é uma ópera muito popular, não só por causa da beleza das músicas, mas também porque é uma ópera que traz uma mensagem que está na crista da onda. Eu não vou aqui fazer juízo de valor sobre essas pautas, não é nenhum meu papel aqui como divulgador de música, mas é por esse motivo, principalmente, que a ópera tem sido muito apresentada nos teatros. A Ópera Carme costuma ser apresentada com bastante frequência por todo o mundo, inclusive no Brasil. Por aqui, a produção mais recente foi em Curitiba, no Teatro Guairinha, em 2019. Em São Paulo, a última montagem foi no Teatro Bradesco, em 2018. E no Teatro Municipal de São Paulo, que é a principal casa de ópera, a última montagem da Carmen foi no ano de 2014. E nesse ano também aconteceu a montagem mais recente da ópera no Teatro Amazonas, lá de Manaus. em Portugal, a produção mais recente foi na temporada de 2016 e 2017, no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. No entanto, existem várias produções que podem ser assistidas na íntegra pela internet, e até mesmo algumas adaptações pelo cinema. Aqui vale destacar o filme de 1984, dirigido por Francisco Rossi, tendo Julia Migenes no papel da Carmen, o Plácido Domingo, interpretando o Don José, e o Rogério Arrimondi, interpretando o Escamillo. E no streaming, nós conseguimos assistir a uma montagem que nós temos no streaming, é distribuído pelo Stingray, na Amazon Prime, que tem uma filmagem teatral do Royal Opera House, em Londres, tendo como papéis principais a Ana Caterina Antonatti, o Jonas Kaufmann e o Debrando d'Arcangelo. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau!